O que é que nós temos aí no cinema? Então, eu tava dizendo que se a gente misturar um palhaço engraçado com outro, a gente não sabe o que dá. Imagine se a gente misturar com um mexicano muito louco. É isso. Sensacional. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E abram suas cortinas. Vamos lá. Um mexicano no nosso lugar, o senhor é o Brasil. É o Brasil, que engraçado. Que engraçado. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar para vocês. Muito engraçado. Muito engraçado. Olha, olha, olha. É isso. É muito engraçado, muito engraçado, senhor. Que difícil. Música Trá, 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 trá As que comando vão no trá, trá, trá E as que...